Estou extremamente feliz, é um clube histórico, um clube que me diz também bastante, porque habituo-me a acompanhar os Chaves ao longo dos anos. Estamos extremamente empenhados e dedicados para tirar os Chaves da situação que ocupa neste momento e contamos com o apoio da nossa massa associativa. Para nos ajudar a crescer como equipa e a demonstrarmos que temos qualidade para estarmos noutra posição.